Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2, novamente agora aqui no nosso Battle Royale e olha só, os Scorpius Rex estão correndo a toda velocidade e vai pegar. Eita, nossa, arrancou uma porta ali. Caraca, eles não gostam nada. Eee, Zolip. Eita, nossa, saiu girando o veículo, véi. Eles não gostam nada aqui dos veículos, coitados, carrinho. Ó, de novo ali bateu. Esse aqui vai quebrar. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos dirigir. Ó a portinha ali, ó. E o cara deu um giro. Eita, nossa, tá tudo danificado aqui, ó. Ih, tem um mano lofossauro caído. Tá uma loucura. Beleza, tirei o carrinho aqui. Ok. E sem enrolação, já vamos aqui iniciar onde temos Indominus, Tiranossauro Rex, Endoraptor e vamos ver quem irá sobreviver. Claro que o objetivo aqui é presenciar, né, as batalhas apenas. Não que tenha um vencedor de fato, mas a gente aqui... Só verificar quem que é o mais forte, né. Se vai ser Scorpius Rex, Indoraptor, Indominus ou os Tiranossauro Rex. E aqui a gente já tenta ter uma briga. Eita, eliminou. Caraca, véi. Eliminou e saiu correndo. Sem mais nem menos. Igual, né, ao seriado. Vamos soltar aqui, então, os Tiranossauro Rex. Vamos soltar a Indominus ou Endoraptor. Soltar todo mundo agora. Do outro lado aqui também. Epa. Olha só, tô com a impressão que isso aqui saiu com... Com a textura do cumilão. Ó, se deram carinho, galera. Olha só que bonito. Ah, que bonitinho. Muito bom, galera. Igual no seriado, né. Onde a gente vê na quarta temporada. E aqui a gente vai ter uma luta. Eita, nossa. Olha ali. Pegou. Eliminou. Ó, do outro lado aqui os Monolofossauro. Caraca. Já sendo caçados aqui sem piedade. Aqui a Indominus saindo. Olha a Indominus. Eita, nossa. Mono versus Mono. Os Monolofossauro aqui brigando. Eu falei, galera, que aqui seria um Battle Royale. É briga e briga pra todo lado. A Indominus já deu um grito. Ah, vai caçar o Monolofossauro. É sério? Já deu um grito aqui na cara dele. E não tem medo ali, ó. Pegou. Caraca, deu nem tempo de respirar. O Indoraptor já está bem perto aqui das Scorpions Rex. Olha, só será que a gente vai ter aqui um confronto épico? Eita, nossa. O veículo aqui querendo atropelar o Indoraptor. Que isso? Agora nós temos aqui um... Ó, Indominus versus Indoraptor. Interessante, galera. Mordeu ali. Tá com 90%. Pulou ali, deu um empurrão. Caraca, vai eliminar aqui. 14. Vai eliminar a Indominus. Caraca. Tomou mordida, 81. É, galera. Parece que a Indominus tomou um couro aqui, ó. E vazou. Foi derrotada. Quem diria, né? Mas a gente quer ver aqui agora Indoraptor versus Scorpions Rex. Essa batalha eu quero ver. Estão indo caçar aqui o Monolofossauro. Ah, pegou o Parinha ali, ó. Nossa, pegou o Parinha. Ih, eliminou. Nossa, eu achei que estavam indo caçar o Monolofossauro, mas não. Caçou ali o Parinha. E é interessante que as Scorpions Rex estão sempre juntinhas aqui, ó. Ih, tá aqui do outro lado mais Indominus versus Indoraptor. Indoraptor. Ali deu ataque. Beleza. Vamos presenciar aqui. Já tá com 82%. Tomou ali a mordida. Deixou com 45. Ó, pra vocês verem como não quer dizer, né, galera? Na outra batalha lá, o Indoraptor sobressaiu perante a Indominus. E aqui parece que a Indominus sobressaiu perante o Indoraptor. Pra vocês verem que tem sim uma porcentagem de diferença, né? Pelo menos a gente presenciou aqui. É verdade. E aqui a gente tem Indoraptor versus T-Rex. Ih, rapaz, peraí, 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 peraí. Eu acho que eu tô presenciando aqui, ó. Indominus versus Scorpion. Ei, deu uma rabada ali. Girou. Eita nossa, galera. É aqui, ó. Já temos a Indominus. Deu ali uma mordida. Beleza. Scorpion, Rex, observando aqui os movimentos da Indominus. Deu ali um giro. Eu acho que vai... É, deixou envenenado, galera. Deixou envenenado. Tomou uma mordida. 64 e 45. Mudou de cor até a Indominus aqui, ó. Provavelmente vai eliminar aqui a Indominus Rex por causa do veneno. Vai ficar perdendo vida. E olha só aqui, ó. Indoraptor versus Scorpion. É isso que eu queria ver. Deu ali um ataque que eu vi. Beleza. Agora é a vez da Scorpion. Deu um giro na cara aqui do Indoraptor. Ok. O Indoraptor vai contra-atacar. Deu ali um golpe. Caraca, 47. E aqui tá 62. É, parece que o Scorpion Rex é muito forte. Por causa desse veneno aqui, ó. Acredito que normalmente vai dar ali um empate, né? Na hora da batalha. A gente vai ter, tipo, ou até pode ser que o Scorpion Rex, a Scorpion Rex pode ser derrotada. Tipo, desistir no meio da luta. Mas o problema é esse veneno aqui, ó. Esse veneno vai ficar tirando muita vida e vai eliminar. Então mesmo que a Scorpion perca a batalha, ela vence a guerra. Porque depois, porque depois ali o híbrido ou o dinossauro que estiver enfrentando ela vai ser derrotado ao longo do tempo. E aqui tem mais Scorpion Rex correndo pra lá. Uma deitou aqui, ó. Bem tranquila. Eu vou presenciar uma batalha, galera. Vou presenciar uma batalha aqui em primeira pessoa. Vamos ver qual é que é. Só deixa eu encontrar alguma aqui, ó. Espero que tenha. Eu também. Olha só o Indoraptor passando aqui na minha frente. E aqui tem Scorpions andando pra lá e pra cá. Tem várias, na verdade. Tá vindo mais um ali. E olha aqui. Caraca, velho. Eliminado aqui, ó. Caracaça da Indominus. Tá se coçando aqui. Tá com pulga aí, ô Indoraptor. Caraca, aqui a gente pode ver o tamanho real dele. Maluco, o bicho é grande. Isso aqui também, ó. Olha lá, do outro lado. Ih, a Scorpions tá tentando caçar ali os parasauros. Do outro lado da cerca. Ih, aqui a gente tem mais uma carcaça, olha só. O Indominus Rex. Completamente derrotada. E aqui o grupinho de Scorpions Rex andando juntos. Tá um bando bem legal aqui, ó. Ih, rapaz. Eu tenho impressão aqui. Nossa, o Indoraptor foi eliminado. Mas eu acho que ele foi eliminado por causa do veneno da Scorpions. Não sei se foi uma batalha, na verdade. Essa aqui tava perto. Galera, olha só essa batalha aqui, ó. Eita, nossa. Tão lutando aqui, vou passar por baixo. Quem diria. A gente assistindo aqui em primeira pessoa. Ó, 64% e 48%. Eu acho que ele vai embora. O cara tá a apaiar aqui a batalha, me desculpa. Se parar, não debrigar. E é fácil. Vai ter outra batalha aqui, ó. Rex versus Indoraptor. Vamos ver. Eita, nossa. Não me devore, por favor. Saltou ali. Caraca, galera. Olha, tão completamente loucaços aqui, ó. Eu tô me sentindo... Eita, nossa. Quase que eu em cima de mim, velho. E eu tô praticamente me sentindo aquele vilão da quarta temporada, o Cash. Botando os dinossauros aqui pra lutar. Vamos ver. Mordeu ali. Beleza. Ó. Tá só estudando o adversário. 45%. E 65% e botou pra correr aqui. E eu acho que a gente tá tendo o envenenamento aqui, ó. Vamos ver. Nossa, velho. Mordeu aqui. Caraca. Ó. Ó. Presenciando aqui Scorpius versus Indominus novamente. Deu um giro. 360. Caraca, que sinistro, galera. E botou pra correr. O guarda florestal aqui foi eliminado. O cara tá de ponta cabeça aqui, ó. Coitado, velho. Coitado. Nem pode fazer o trabalho, né. Ele é derrotado completamente. E opa. Aqui nós vamos ter Indoraptor contra Scorpius Rex. Saca só aqui, ó. Vamos ver. Começou já dando aqui uma rabada. Já deixou, ó. Como eu falei, galera. Não adianta. Não adianta. Ó. Saltou. Beleza. 82. E 73. Vai dar mais um ataque aqui, provavelmente. Vamos ver. É, e a gente pode já consagrar a Scorpius vencedora. Pelo menos eu acho que tem muito Scorpius Rex. E tipo... Mesmo colocando a mesma quantidade, eu ainda acho que por causa do veneno da Scorpius Rex, eles sobressaem. Ó, 45 agora. Botou pra correr. E 64. Eu ainda acho, galera. Porque o veneno é muito potente. Aqui, ó. O Tyrannosaurus Rex foi eliminado. Eu odeio todo lado. Parece filhotinho, véi. Parece filhotinho. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu queria mais ou menos mostrar as batalhas mesmo que estão ocorrendo aqui, que poderiam ocorrer. Também para ver não só quem é o mais forte, mas as animações diferentes que a gente tem aqui com a Scorpius. Vocês podem ver que lá geralmente está aquele ataque giratório, né? Depois deixando o veneno, que é justamente para pegar esses espinhos aqui atrás. E também os da garra, né? Mas, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Comentem aí o que vocês mais gostaram deste pacote da DLC do Acampamento Jurássico. E me diz aí também qual episódio da série é o seu favorito e qual temporada é a sua favorita. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até mais. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.